José Lopes da Silva Neto, Netinho, da região de Souza, hoje assumindo uma grande responsabilidade, Netinho. Pra você, o que representa isso? Pereira, uma alegria imensa, uma responsabilidade maior ainda de assumir, por três anos consecutivos, a grande missão de dirigir a nossa federação das câmaras de dirigentes logísticas da Paraíba. Já assumi, tive o privilégio de presidir a CTL de Souza por dois mandatos e agora fui incumbido de uma missão a nível de Paraíba. Isso, na verdade, muito nos orgulha. O envaidecimento é mais pela amizade do que pelo cargo, como bem frisei aqui no meu discurso de posse. Então, eu já conto desde já com a união do nosso grupo, com as autoridades que se fizeram presentes no nosso evento. Vale salientar que foi um evento de posse bastante prestigiado pelo senador da República, representando o governo do Estado, pelo prefeito municipal da cidade de Souza. E demais secretários que compõem o governo. Então, eu me sinto muito feliz, muito honrado por esse cargo. E agora nós precisamos realmente trabalhar e mostrar serviço para toda a nossa classe logista do nosso Estado da Paraíba, Pereira. Quais são as suas principais metas agora? Eu diria que, como eu frisei no discurso, nós iremos interiorizar as ações da FCDL Paraíba e a prova disso, Pereira, é que nós já iniciamos com a nossa posse. Essa posse, geralmente, ela acontecia na cidade de Campina Grande ou João Pessoa e nós, pela vez segunda, nós trouxemos a posse para o nosso sertão tão sofrido e tão querido. E o nosso objetivo principal, o nosso foco, a frente da federação. Além de interiorizar as ações da federação, nós iremos bater a porta do governo do Estado, das instituições de crédito e, no momento que for necessário, implantar na Paraíba uma campanha de incentivo às vendas do comércio local, nós iremos realizar sim. Isso representa o prestígio que tem os comerciantes e empresários de Sousa com a sua posse? Pereira, eu diria que somos nós que o motivo maior é do progresso da nossa cidade, do nosso Estado e do nosso país, como bem frisou o senador Cunha Lima. Nós estamos enfrentando uma tremenda dificuldade, mas não é culpa nossa, não é culpa do empresariado. Souzense, paraibano e muito menos dos nossos brasileiros. Nós estamos enfrentando uma crise que, com muita sabedoria, nós precisamos atravessar essa crise. É bom frisar que a crise maior, eu diria, que além da econômica, nós temos uma crise hídrica que assola o nosso Brasil inteiro. E passando dessa crise hídrica, eu diria que a crise comercial, ela será sanada, embora que deveremos conviver ainda um tempo com essa turbulência que nos assola, Pereira. E agora, qual o recado que você passa para os comerciantes de Sousa, da Paraíba, diante dessa situação? Qual será a preocupação inicial sua, já que você, agora de 18, vai tomar posse lá na Federação em Brasília. Responsabilidade ainda mais. Mas, qual seria a mensagem desse tempo de crise para todos os comerciantes da Paraíba? Eu diria que nós não podemos desistir jamais. O desafio é grande, porque se assim não fosse, Pereira, nós teríamos, na verdade, a cada cidadão brasileiro, ele seria um comerciante. Seria um lojista, seria um micro, seria um grande empresário. Mas não é fácil, realmente, vestir a camisa de ser um lojista, principalmente na condição de micro empresário, que é o meu caso. Então, o recado que eu passo é que nós não poderemos, apesar de tudo, nós não poderemos desistir jamais. Agora, nós precisamos unir forças, cada vez mais, para cobrar de forma intensa, junto aos poderes que nos representam. Eu tenho obrigado, parabéns, nós, consorzenos, nos sentimos muito orgulhosos por esse cabra da peste aqui, lá de São Paulo, do Zé Romo, mas representando muito bem o povo da Paraíba. Orgulhoso por estar aqui, mais uma vez, trazendo o cargo para o nosso sertão da Paraíba. E como você bem frisou, eu não escondo as minhas origens. Sou sertanejo sim, cabra da peste sim, então vamos adiante com essa missão que chegou até nós.